Ah querida senhora, tudo bom? Boa tarde. Eu sou vendedor de planos funerários, a senhora teria interesse? Posso lhe explicar melhor se a senhora quiser e se eu puder entrar? Ah vamos, não, não aguento ficar muito tempo em pé. Bom senhora, eu vendo planos funerários a um preço excelente. E quando me indicaram a senhora, eu acreditei realmente que a senhora teria algum interesse. Então quer dizer que porque eu sou velha eu tô mais perto de morrer? Não senhora, não foi isso que eu quis dizer. Mas o que eu ganho com esse plano funerário? A senhora vai ter um caixão de luxo, a senhora nem acredita no quão luxuoso nossos caixões são. A senhora vai ser enterrada no melhor cemitério da cidade, vai ter cortejo, a cidade inteira vai ver, vai ter caminhão dos bombeiros e a Gretchen vai vir cantar no seu velório. Oh meu Deus, a Gretchen! Oh meu Deus, eu adoro a Gretchen! Nossa, pelo visto a senhora gosta bastante dela. Nossa, a irmã Maria vai ficar com muita inveja quando eu ver a Gretchen cantando no meu velório. E quanto custa isso, moço? Apenas dois reais e a única coisa que a senhora vai ter que fazer é assinar esse contrato. Olha, mas antes a senhora, por gentileza, poderia fazer um suco para mim? Eu já venho andando tem um tempo e eu tô bastante cansado. Claro, faço sim! Oh senhora, por favor, poderia ir ao banheiro? Oh, mas é claro! Subindo a primeira porta! Ah, tá bem, muito obrigado! Vamos ver, onde será que fica? Hum, é aqui mesmo, finalmente eu encontrei. Qual será a senha? Ah, deve ser a data de nascimento da Gretchen, peraí! Ahá, finalmente! Eu sabia! Nossa, tem muita grana aqui! Eu não sabia que essa velha era muito rica! Caramba! Caramba!